Olá, bom dia! Está começando mais um programa Questões. O assunto de hoje é o projeto Rehabilitar, que trata dos cuidados, das preocupações em torno dos estomizados ou ostomizados. Juliano vai me corrigir se eu estiver pronunciando errado. Nós vamos conhecer que hoje os problemas, as implicações que tem em razão dessa cirurgia de estomia. Bom dia, então, a todos. Eu queria conhecer esse assunto que nós vamos tratar hoje, estomia. É um assunto comum, mas eu desconhecia, assim, não é muito falado, né? Apresenta para a gente qual é esse assunto. Bom, a questão da ostomia ou estomia, conforme a nomenclatura diz, é um termo realmente não muito comum da vida das pessoas. E ela trata, né? Ela vem dizer a respeito de um procedimento cirúrgico que implica na confecção do que nós chamaríamos de uma nova boca no indivíduo, que seria a construção de um novo orifício em determinados segmentos do corpo, podendo ser desde a região da traqueia até a parte gastrointestinal e outros órgãos também, como a bexiga, rins, etc. Então, através dessa cirurgia, você tem uma comunicação desses órgãos com o meio externo, através dessa confecção dessa nova boca, que seria chamada de estomia. A partir do momento que ela está feita em um ou outro órgão, ela vai receber a nomenclatura própria, como colostomia para o intestino grosso, ileostomia para a parte do ile, vesicostomia, uretrostomia, traqueostomia, etc. Vai depender do segmento que ela se encontra e daí, a partir daí, é que vem os cuidados e a adaptação desses pacientes, desses usuários de estomas, para desenvolver uma qualidade de vida daí para frente. Existe uma relação dessa, a necessidade dessa cirurgia, ela é decorrente de algumas doenças específicas? De uma forma geral, é claro que vai depender muito do segmento do organismo que dá origem essa cirurgia que vão ter as patologias próprias. Mas o mais comum delas, que nós mais vemos acontecer principalmente aqui em Divinópolis, são derivações a partir do câncer. Câncer coloretal, câncer ligando algumas estruturas uretrais da bexiga, etc. Existem, claro, outras situações, como algumas doenças inflamatórias crônicas, como a doença de Crohn, por intestino grosso e também próprio trauma, vítimas de traumas que, de repente, tem a perfuração ou não desses órgãos e aí, temporariamente ou definitivamente, o indivíduo passa a fazer o uso desse ostoma. Eu tive uma diverticulite, né? Foi preciso fazer a operação, onde foi retirado do intestino 25 centímetros. Então, me colocaram a bolsa de colostomia. Olha, a princípio eu fiquei muito chocado, mas o meu médico me tranquilizou bastante, porque eu não sabia nem o tamanho dessa bolsa. Eu já tinha visto alguém com uma bolsa, mas de outra coisa, bolsa de urina, né? Que era de pendurada. Então, eu liguei a coisa e achei que era aquilo, mas não. Depois, o médico realmente me tranquilizou antes de colocar. Eu fui prevenido, porque eles, inclusive, falaram que se eu não soubesse, eu poderia até processá-lo, o médico ou o hospital. Olha, hoje nós temos uma média de 83 usuários cadastrados. Então, cada um pega uma média de bolsas. Alguns trocam de dois em dois dias, alguns de quatro em quatro, alguns todos os dias. Isso vai ser feito com base na avaliação que os meninos da enfermagem fazem para nós. Aí é onde nós solicitamos e vem essa quantidade. Sim, a partir do momento que você tem a confecção dessa nova boca, desse ostoma, você precisa ter alguns cuidados. Até porque, a partir daí, se é uma colostomia, uma ileostomia, o indivíduo não tem mais a evacuação pela via anal. Então, toda a evacuação vai se dar através desse ostoma. É uma derivação. São cirurgias geradoras de derivação de alguns órgãos internos. Então, é nisso que entra a questão da complementação das bolsas que são utilizadas, acessórios, que hoje nós temos vários acessórios no mercado. A biotecnologia desenvolveu-se muito a favor do cuidado dessas pessoas que fazem uso desses dispositivos, de forma que isso não implique na qualidade de vida do indivíduo. É claro que ele vai passar por uma transformação, uma alteração orgânica, física, que isso depois a Cleusa vai complementar melhor, inclusive no que diz respeito às questões psíquicas, de enfrentamento de tudo isso. Mas esses dispositivos permitem que o indivíduo possa viver uma vida o mais próximo do normal possível. E é essa uma das finalidades da assistência à saúde, fazer com que o indivíduo, mesmo o usuário do estômago e desses dispositivos, que isso não passa a ser um fator de doença, e sim de uma nova fase de vida do indivíduo. É interessante lembrar também que tem os dois termos que é estomia e ostomia, sendo que o ostomia é o termo popular e estomia é o termo utilizado cientificamente. Em razão desse dispositivo, parece que há uma complexidade que surge aí da pessoa lidar com isso, né? Uma complexidade psicológica e social também. Quando o paciente vai para um processo cirúrgico, para a confecção do estômago, ele muitas vezes, eles nunca ouviram falar de uma eostomia. Então, eles vão todo fragilizado para a cirurgia e quando sai de lá, sai com uma bolsa, né? Sai com uma peça a mais no corpo que eles nem conheciam, não tinham nem noção do que era. Então, a psicologia entra para dar um apoio para esse paciente conseguir passar por um processo de luto, né? Um luto esperado e necessário que o paciente tem que passar para ele adaptar a vida dele com a ostomia. Ele pode ter uma vida normal, né? Entre aspas. Seguir a vida dele com todas as atividades que ele faz, com alguns cuidados que ele tem que ter com a ostomia. Não, muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conhecendo um pouco mais sobre esse assunto. Não demora não. Até já. Tem muitos motivos para ser funédio. Um deles é ser docente no curso, nos cursos de saúde da instituição, que me possibilita participar da formação de profissionais tecnicamente competentes, mas também de profissionais conscientes da sua função social, na qualidade de vida e no desenvolvimento do nosso município e região. Outro motivo também muito importante para ser funédio é participar do núcleo de saúde coletiva e atuar nele com pesquisas, com cursos, com ações de extensão em toda a nossa região e município, possibilitando assim o desenvolvimento e melhora da qualidade de vida de todos. Funédio Eng, Educação Superior. 0800 037 1213. Muito bem. De volta na segunda parte do programa de hoje, estamos falando sobre estomia ou ostomia, conhecendo o projeto desenvolvido aqui pelo Juliano e por pessoas que colaboram com ele, sobre alguns cuidados e algumas implicações de pessoas estomizadas, em relação a pessoas estomizadas, em relação a pessoas que cuidam deles também. Mas no primeiro bloco a gente estava conhecendo um pouco as características dessa situação. Eu queria saber as implicações que tem no paciente. O que ele pode, o que ele não pode fazer? Como é que é a rotina ou como deve ser o cotidiano dessa pessoa pós a cirurgia? Bem, ele vai continuar tendo a vida dele normalmente. É lógico que ele vai fazer, passar por um processo de recuperação após a cirurgia, tendo que modificar um pouco sua alimentação no início devido a isso. Mas após ele vai ter as suas atividades físicas normais, vai ter sua vida social normal. A gente até aconselha quando resolver sair, levar um kitzinho com a bolsa, se caso acontecer algum imprevisto. Então, assim, a vida dele vai continuar normal. Pode ir em festas. A compra coisa mudou. No início da operação, ela mudou bastante, mas agora voltou ao normal. Tem algumas coisas que realmente mudam, né? Às vezes a bolsa, eu preciso esvaziar a bolsa, então eu não posso ficar muito tempo ou uma viagem longa. Então, isso complica pra gente. Quando ele chegou no hospital, que eu pensei que eu teria que fazer procurativo, eu fiquei meio com medo, sabe? Apreensivo, porque eu não tenho esse hábito. Aqui em casa ninguém tem nada a ver com medicina. Então, a gente é meio cismado. Nunca cortou de levar ponto e eu ficava com medo. E com medo também, porque ele é muito exigente. Então, se desse uma infecção daqueles pontos e tal, eu ficava preocupada. A família é muito importante. Eu acho que eu aceitei também por essa assistência dela, né? Por essa ajuda da família. Sem a compreensão da família, eu acredito que isso é muito mais difícil. Depois, eu fui percebendo que aquilo era muito natural, né? Que eu era capaz de fazer aquilo, sabe? E eu podia ajudar e me mostrar pra ele que eu estava com ele, né? Mais essa, né? Tem uma pergunta que foi feita agora no intervalo, que é em relação à atividade sexual, né? Tem alguma implicação? Porque é algo do corpo, né? Fisiologicamente, não existe nenhuma implicação de contraindicação pra relação sexual. Assim como a Letícia comentou agora há pouco, pra atividade física também, etc e tal. O que é orientado a esses pacientes é que eles possam desenvolver técnicas e formas de melhor aproveitar a relação sexual sem ficar com o foco na ostomia. Então, hoje nós temos dispositivos disponíveis no mercado que podem, por exemplo, fazer o sistema tampão. Que é como se fosse uma prótese que vai deixar obstruída ou não visível o ostoma e sem a necessidade de uma bolsa. Isso, fisicamente, pro indivíduo, acaba trazendo, de repente, implicações que possam contribuir pra relação sexual. Porque, às vezes, nós vemos nos atendimentos que o indivíduo, ele deixa de ter uma relação sexual, muito mais por um autoconceito, autoimagem e uma desfiguração do seu próprio corpo em relação ao próprio desenvolvimento do ato em si. Então, nós incentivamos isso. Isso, fisiologicamente, ele não tem contraindicação. E nós temos meios e dispositivos que podemos apresentar a esses pacientes, a esses ostomizados, que façam com que eles, de repente, desvinculem muito a tensão em cima da ostomia em si. E possam, de repente, ficar mais desinibidos mesmo pra essa situação. O mesmo acontece, por exemplo, pra esses pacientes, pra praticarem esportes do tipo natação. Não existe contraindicação, desde que ele esteja com a bolsa bem afixada na pele, ou que ele esteja com esse sistema tampão. Não tem contraindicação. As mulheres podem usar o vestido bem colado, que faça o contorno do corpo da mesma forma, que não vai interferir na feminilidade da mulher. Então, tudo isso é o que nós chamamos de adaptação nesse processo. E é pra isso que, claro, faz-se necessário um acompanhamento, uma boa orientação. E, claro, conhecer, inclusive, esses dispositivos que estão aí no mercado, que muitos não conhecem. Eu queria saber como é esse atendimento na rede pública. Como que o sistema público trata esse assunto? Bom, assim como a Cleusa comentou agora há pouco, a questão do atendimento, desde a fase pré-operatória, em que o indivíduo, de repente, conheceria o que está acontecendo com ele, e não chegar à situação de sair da cirurgia e descobrir que ele está com uma bolsa, e ele vai fazer uso dela o resto da vida. E aí joga para o psicólogo, que o psicólogo depois vai consertar essa situação. Infelizmente, a gente vê que em alguns casos, um ou outro, acabam acontecendo dessa forma ainda. Porque o ideal da atenção ao paciente ostomizado, é que ela acontecesse realmente na fase anterior à cirurgia, em que fosse apresentado a ele todos esses dispositivos, ou pelo menos parte deles, e que ele já pudesse, naquele momento, já fazer alguns questionamentos aos profissionais sobre a utilização e adaptação de vida pós-cirúrgica. E, é claro, após a cirurgia, que ele possa ser acompanhado para poder realizar a primeira troca do dispositivo, que ele possa também tirar essas dúvidas, que são comuns, uma vez que é tudo muito novo. É um dispositivo novo, uma abertura nova, que tem todo um preconceito individual e da sociedade em relação a essa situação, e que, claro, vai ser um fator de muitas discussões para ele adaptar. Então, o ideal seria essa abordagem anterior e imediatamente pós-cirúrgica com esse suporte. A minha contribuição é de força mesmo, de apoio, de encarar isso com mais normalidade, porque a gente tem a tendência de achar que não é uma coisa normal, não é uma coisa rotineira que todo mundo faça. Então, assim, a gente tem que hidratar com naturalidade, com normalidade, porque a pessoa também não se sinta. Ah, eu sou diferente. Não é diferente. O Sistema Único de Saúde, ele garante a esses pacientes o acesso a todos esses profissionais e também o acesso a esses dispositivos. Claro que isso vai variar de município para município e vai variar de referência e contra referência. Em Divinópolis, por exemplo, nós fazemos o encaminhamento para o TFD, que é o tratamento fora de domicílio oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde, a qual referencia para o Centro de Distribuição de Belo Horizonte. Então, esses pacientes cadastrados, eles recebem as bolsas mensalmente por esse programa. O que o governo garante através de uma portaria, inclusive, aprovada há pouco, em 2009, a portaria 400 de 2009, ela garante a esses pacientes e ela propõe que todas as secretarias de saúde se mobilizem para montar o serviço de referência na sua respectiva área de atuação. Então, para que não aconteça isso, às vezes o paciente está sem essa referência, ele não sabe a quem buscar, a quem recorrer, uma vez que nas formações dos profissionais da área da saúde é discutido pouco ou quase nada sobre a atenção ostomizada. Então, a gente vai fazer mais um rápido intervalo, porque daqui a pouco a gente volta conhecendo o projeto Reabilitar, que propõe interferir nessa situação. É rapidinho. Até já. Foi durante a minha graduação que surgiu, aos poucos, uma motivação que cresceu e que não acabou até hoje. Por intermédio do corpo docente da FUNED, repleto de mestres e doutores, fui estimulado a fazer vários estágios, tanto na FUNED quanto em outras universidades federais. E assim me fascinei pela pesquisa e novas descobertas e quis ir além. Meus projetos de pesquisa envolvem estudos de novos fármacos para o tratamento de doenças pulmonares, tais como fibrose pulmonar, gripe e asma. Então, foi na FUNED onde tudo começou e a FUNED sou muito grato por essa transformação. FUNED WENG, Educação Superior, 0800 037 1213. Estamos de volta na terceira parte do programa de hoje. Estamos falando sobre algumas implicações, alguns problemas em decorrência da histomia ou da ostomia. Existe um projeto, né, que a gente está anunciando, chamado Reabilitar. Que projeto é esse? Como é que funciona? Bem, o nosso projeto tem duas linhas de atenção, que é a atenção ao estomizado, que a gente pega esses pacientes através da CEMUSA e do Hospital São João de Deus, que são vinculados ao projeto. CEMUSA, para quem não é de Vinópolis, é a Secretaria Municipal de Saúde. Isso. E a gente marca visita domiciliar, explica, tira todas as dúvidas que esse paciente tem com relação ao dispositivo e orienta ele com relação aos hábitos de vida, esse tipo de coisa. E a gente faz a avaliação da bolsa e preenche o relatório de enfermagem que a CEMUSA vai encaminhar para a Pan Sagrada Família em Belo Horizonte, onde eles vão começar a receber essas bolsas pelo SUS. E a gente tem a segunda linha, que é, a gente faz a capacitação dos enfermeiros das unidades de saúde aqui de Vinópolis. A gente marca um dia, vai à unidade, explica, tira, orienta o enfermeiro e daí então, quando tiver a demanda no posto de saúde, ele sabe orientar e como a gente orienta no nosso projeto. O programa, ele acontece em Belo Horizonte, as bolsas são oriundas de lá. Então, o que acontece? É necessário que o usuário vá a Belo Horizonte para ser feita uma avaliação, para ver o tipo de bolsa que ele vai utilizar, mas há casos que o usuário não tem condições de se locomover. Então, eles trazem um relatório médico, constando essa impossibilidade, alguém da família representando o usuário. É onde nós fazemos o contato com o pessoal do projeto do enfermeiro Juliano, para que os estudantes de enfermagem possam ir à casa desse usuário, para fazer a avaliação, para nos passar um relatório no qual conste qual a bolsa que ele vai precisar usar. Feito isso, nós encaminhamos ao PAN Sagrada Família, que é de onde virão as bolsas. Agora, o projeto tem um histórico, né? Ele está nessa fase, mas eu queria que você contasse a história dele, como é que surge e qual a necessidade desse projeto, por que ele é tão importante. Bom, na realidade, o projeto reabilitário, ele já existe aqui no curso de enfermagem desde 2004, quando nós começamos a trabalhar não só com as ostomias, mas com pacientes portadores de úlceras crônicas também. A partir de então, nós começamos a ver que a demanda de ostomia, ela estava ainda maior, nesse intuito de ter um profissional para acompanhar, uma equipe que pudesse fazer esses acompanhamentos em casa, depois com a entrada da psicologia também, e a gente pretende também agora com o assistente social, com o serviço social da própria instituição. Nós fomos, então, vendo que tinham vários campos que davam para ser discutidos ao longo do tempo. Então, cada ano, nós focamos um ponto. Trabalhamos a atenção hospitalar, trabalhamos a atenção primária, agora fizemos essa abordagem com os profissionais também. Já trabalhamos na unidade de reabilitação, onde foram formados grupos de orientação a esses ostomizados, que a gente pretende retomar também, uma vez que as discussões em grupos feitas por eles mesmos, pelos ostomizados, isso é muito enriquecedor, tanto para nós quanto para eles. Então, ao longo da história, nós fomos dando um foco de atenção. E esse, de 2010, nós abordamos não só o paciente, como também o profissional da saúde ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Vinópolis. Agora, o atendimento em termos de faixa etária e de número de pessoas, quantas pessoas que o projeto lida atualmente? E esse público, é de crianças, é adulto? Bem, o nosso projeto fez o atendimento de abril a dezembro, foram no total de 30... É, de 2010, foram um total de 30 pacientes, sendo que a maioria deles, com o caso de ostomia, é homens, devido, às vezes, não cuidarem tão bem da saúde quanto a mulher, que se preocupa tanto, né? E, assim, crianças também foram poucos, poucas, duas, mais ou menos. E esses pacientes todos são de Vinópolis? Porque a região, a Divinópolis atende uma região maior, né? Esses pacientes que foram atendidos, são daqui de Vinópolis, né? Tem pacientes que são de outras cidades, mas tem algumas cidades que a gente não pode estar indicando como conseguir a bolsa. Mas a gente dá todas as orientações e explica como que ele vai fazer para conseguir essa bolsa no município dele. Há uma expectativa de que esse projeto seja estendido para alguma cidade? Há um diálogo com outros municípios que tenham alguma coisa semelhante? Bom, fazendo um gancho no que a Letícia comentou agora há pouco, da questão do público, hoje nós atendemos exclusivamente os pacientes de Divinópolis, que são encaminhados pelo Hospital São João de Deus ou pela Secretaria Municipal de Saúde. Até pela própria questão territorial e de acesso a esse paciente, que acaba sendo difícil isso sendo feito em outros municípios. O que nós estamos pretendendo, a partir desse ano, através do projeto, é fazer uma expansão desse cuidado, não através do atendimento em si, que é algo que nós não conseguiríamos nesse momento, mas talvez através de uma capacitação que a gente possa envolver mais os profissionais dos municípios, porque nada melhor do que o enfermeiro, o médico e a própria Secretaria Municipal de Saúde fazer a gestão desse cuidado. O ideal é que a Secretaria de Saúde assuma isso cada vez mais como dela e que possa favorecer o desenvolvimento desses profissionais a buscarem e implementarem esses serviços de referência e de atenção ostomizadas. Porque todos os municípios têm um paciente, um ou outro ostomizado, alguns municípios mais, outros menos, e é um direito desse ostomizado receber esse atendimento. Não é nada mais do que obrigação, é direito. Isso é respaldado por leis. Bom, só retomando, há pouco você tinha perguntado a função do psicólogo e do enfermeiro. Só para amarrar a função do enfermeiro, o enfermeiro vai acompanhar desde o pré-operatório até o pós-operatório desse paciente ostomizado. Então, é um profissional que hoje, após especializado em estomaterapia, que é uma especialidade de 360 horas, que confere o título de enfermeiro estomaterapeuta, habilita esse profissional a fazer, desde essa abordagem pré-operatória, com demarcação do local do ostoma, assim como também o atendimento em clínicas, em consultórios, para que ele possa fazer a melhor adaptação desse paciente, a melhor adaptação desse usuário aos sistemas, e apresentar também essas novidades, apresentar esses novos dispositivos que estão aí no mercado, de forma que ele possa desenvolver uma qualidade de vida a partir da ostomia, e não um fim de vida. Sim, até importante lembrar, para a gente finalizar, é que não é definitivo em todos os casos, né? Alguns casos é por um período, não é isso? Temporários. Sim, em alguns casos, o paciente vai fazer o uso temporariamente da ostomia e dessas bolsas, independente de ser temporária ou definitiva, ele tem acesso gratuito a essas bolsas. Então, muito obrigado pela presença de vocês, parabéns pelo projeto, e a gente termina por aqui hoje, e semana que vem a gente está de volta. Não deixe de entrar em contato conosco, o e-mail é questões, arroba funed.edu.br, e também pode nos acompanhar no Twitter, ou também no Facebook. Então, boa semana, até domingo que vem. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto